Oi pessoal, eu sou a Letícia e vou preparar um recebo para vocês Tá bom, vai Isso E... Hi guys Ok, meu nome é Letícia e eu sou do Brasil Hoje eu vou preparar um recebo para vocês Essa é a minha favorita recebo no mundo Eu faço isso sempre, até 2h00 Todo o tempo, todos me perguntam por que eu não dou recebo para eles Então é por isso que eu estou aqui Minha recebo de hoje é... Risotto! Ok, eu sei que é um pouco pesado, especialmente para o summer Mas eu vou refreshar um pouco Eu certeza que vocês vão gostar Então, vamos lá Yeah, yeah Hey, baby It's a good Oh, yeah Yeah, hey, baby It's a good Ok, agora temos todos os mesonplas preparados. Vamos começar com a carne, com a carne, com a carne, com a carne, ou a carne, e não esquece a carne para cozinhar o resto. Aqui é o parmesão grata, são as frutas e as frutas, com a separação da poupa, aqui são as frutas e as frutas que fizemos antes, e aqui é o salmão já fechado. Depois que tudo está certo, podemos ir ao fogo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.